Eu estou muito raro, quero agradecer a deputada Júlia, a deputada Daniela também que ajudou aí na casa, nesse momento, a família dele está aqui. Nós estávamos partindo, estávamos partindo junto, compartilhamos esse valor de família, um básico, né? Nossa família é importante, mas a gente precisa criar também o que se fala, a porta de saída, mas criar a porta, não só dizer que tem uma porta, tem que oferecer a porta. Mas no governo Bolsonaro, você ganhava o auxílio do Brasil e podia trabalhar. Hoje não, eles cortaram isso quando eles entraram, porque eles querem manter a pessoa só no Bolsa Família. E falaram, inclusive, que eu ia tirar o Bolsa Família, eu tripliquei, eu vou tirar. Eu sei que a agenda do senhor é complicada, mas eu não posso deixar. Não tenho mais avião. De convidado? Dia 2 de julho, nós temos o lançamento de outubro, os 100 dias. E se tiver algum evento lá... Coraçãozinho, dia dos namorados. Isso. De 9 a 27, também nós temos a outubro. Toda quarta e sábado tem desfiles, que seriam dias, assim, bons para estar. Um dia, assim, que o senhor pedalar, desfilar com a gente, enfim, na carruagem do prefeito. Deus, sua vida, sua saúde, adiante, senhor. Nós louvamos e agradecemos o nome santo e amado de Jesus. Amém. Amém. Amém.